Vamos falar hoje sobre o Campeonato Brasileiro, esta competição que atrai aqueles clubes que fazem uma disputa pela regularidade na competição. Porque o campeonato com regularidade, por pontos corridos, que é o caso do brasileiro, ele tem lógica, claro que tem lógica. Vejam que as três equipes que se mantêm sempre nestas posições, pode alternar a segunda com a terceira, mas a primeira está se mantendo, Flamengo, Palmeiras e Santos, eles fazem uma campanha regular no Campeonato Brasileiro. Estão entre os três primeiros e dali dificilmente sairão. A vaga que existe e que está sendo disputada é a quarta para a Libertadores da América, e aí compreende Grêmio, Internacional, São Paulo e Corinthians. Estes quatro decidem esta única vaga e depois a repescagem será para os que sobrarem, vão para a repescagem. Porque o campeonato, por pontos corridos, ele aponta a lógica do futebol. Quem faz o chamado planejamento do futebol, chega ao final da competição, em primeiro lugar, chega com destaque. O futebol tem lógica. Não adianta imaginar ou dizer que não tem lógica no mata-mata, na Copa, porque ali tudo se decide em 90 minutos. Um erro pode ser fatal. No campeonato por pontos corridos, não. No campeonato por pontos corridos, as equipes disputam a competição de uma forma planejada. Não adianta colocar reservas na maior parte do jogo, porque aí você sabe o que vai acontecer. Então, o campeonato brasileiro, ele apresenta Flamengo como campeão, Palmeiras como vice e Santos como terceiro colocado. É onde eles têm se mantido na competição. Estes três estão classificados para Libertadores. A outra vaga está, como disse, entre os demais, que ora estão num bloco intermediário, ora estão um pouquinho acima, ora até integram o grupo dos quatro primeiros. Mas é muito difícil. Vamos aguardar pela lógica. Futebol tem lógica, sim. O acidente não tem lógica. A competição por pontos corridos, esta tem lógica. Agora, a historinha de hoje. Eu trabalhei em Brasília, na Rádio e TV Nacional, e lá tinham dois colegas maravilhosos, o Gonçalves Filho e o Aluísio Parente. São dois colegas, o Gonçalves, como era chamado, era plantão. E o Aluísio Parente era narrador. O Gonçalves era manauara. Ele nasceu em Manaus e ele trocava as letras M e P pelo B. E o Aluísio Parente era um gozador, era um cara que adorava fazer uma brincadeira, mesmo que fosse no mar. Então o Aluísio Parente chamava o Gonçalves no plantão e dizia Gonça! E o Gonçalves, com uma voz muito bonita, dizia Fala, Barente! Era parente, ele trocava Barente. Aí o Aluísio fazia a seguinte pergunta Quem joga hoje em São Paulo? Ele já sabia onde era o jogo. Aí o Gonçalves entrava e dizia No Borumbi, São Paulo e Flamengo. E aí o Aluísio Parente prosseguia com a brincadeira E no Pacaembu? No Pacaembu jogam... E davam os adversários. E no Maracanã, Gonçalves? No Baracanã e dizia Flamengo e Fluminense. E aí vinha a derradeira brincadeira que o Aluísio Parente sempre fazia e o Gonçalves sempre caía, até que um dia ele resolveu mudar, quando ele se deu conta. Aí o Aluísio Parente perguntava E no Mundão do Arruda, Gonçalves, ele respondia No Mundão do Arruda, Santa Cruz e Náutico. Quando ele se deu conta, que aí ficou uma coisa muito indecorosa, aí ele resolveu mudar para Arrudão. Aí então o parente perguntava Quem joga hoje em Recife? E o Gonçalves respondia No Arrudão, Santa Cruz e Esporte. É assim que se faz. Futebol com histórias interessantes, também do rádio. Um abraço.